Bom dia galera, bom dia, vídeo antigo, vídeo antigo, não se anime não, esse vídeo aqui foi gravado dia 28 de agosto de 2015 É uma sexta, era, uma sexta-feira, 6 horas e 47 minutos da manhã do dia 28 de agosto, né, da Serra do Café Salto Já resolvi a Rádio de Bittencourt, BS116, sentido de São Paulo, uma sexta-feira de manhã, temperatura de 16 graus Tô pondo esse vídeo só hoje, porque tô sem vídeo, né, então tô pondo os vídeos que eu deixei guardado aí, os vídeos antigos Mas esse vídeo aí já é antiguinho, já foi gravado só em, foi gravado em agosto, dia 28 de agosto Serra tá em obra aqui, ó, espero estar bem hoje, espero estar com saúde hoje Seria o dia que eu tô postando esse vídeo Mas é, tem um acidente aí na Serra, fiquei uns 40 minutos parado no início da Serra, mas psicologicamente tava preparado pra ficar o meio-dia parado ali Mas liberou rápido Acho que teve um acidente, não sei aonde aí em cima, até agora não vi Mas liberou rápido Então galera, tô... No mês de agosto eu já tava me precavendo que eu ia pegar férias em outubro E pra não deixar vocês sem vídeo Comecei a gravar uns vídeos aí, pra soltar agora, hoje Pra o canal não ficar fraco, né Então Espero que vocês apreciem, gostem do vídeo Compartilhem Cliquem aí no joinha aí, no gostei Se inscrevam no canal E... Vai ter mais vídeos aí que eu deixei gravado, né Agora começa a formar o filão aqui Esse caminhão pesado aqui, agora começa a ver A briga de ultrapassagem Tô indo com uma viagem lá pra São Bernardo do Campo No cliente R. Castro Próximo a Diadema Aí formou uma fila muito grande aí pra trás aí Devido a... A esse acidente que teve aí na frente E agora começa a... A briga aí de subida Um tentando passar por cima do outro aí Por causa do atras Clâmide esquisito isso que vai passar aí, é Carro seria diferente Irizar Carro seria Irizar Talvez 12 gols Não, Serrinha Quando é que tu vai ficar pronta Olha o perreiro Do Bob E ele... GLC Agora eles querem inventar tanto agrupamento Que não dá pra mais nem saber o que que é GLC GNS GVT Um monte de grupo aí Mais um aqui Isso aqui Eu não sei do que que é Mas tá ali Unidade 48 Já carreguei esse negócio aí Essas bobinas de papelão aí Pensa um troço ruim de amarrar rapaz Ave Maria Eu não gosto mais filha da mãe que tem pra amarrar Esse negócio aí Essas bobinas de papelão Quando eu trabalhei na Transemba Isso aí tudo que a gente... Isso aí, olha O cara tem que ter as manhã pra amarrar Porque tudo que a gente se amarrar Se não souber Solta tudo A lona solta tudo É chato pra caramba De amarrar isso Pois é, como é que será que vai... Como é que será que tá minhas férias? Como é que será? Como é que será? Será que eu tô bem? Tô renovando a minha carteira Provavelmente Não sei como é que eu vou tá lá, né? Estamos em outubro, né? Esse vídeo aí foi gravado em agosto ainda A tocada aqui A puxada é pesada Tô com 32 toneladas Tem que subir devagarinho Não dá pra dar muita pressão Senão a média vai pro pau Porque o que gasta combustível É essas pegadas aí Vamos ver na light aqui O problema é que às vezes Quando acontece esses acidentes Na serra Ou coisa desse sentido Começam os problemas Depois aumentam mais Às vezes devido aos caminhos Que ficam bloqueados O outro começa a dar problema Ali pra arrancar Às vezes quebra Não pega Os motoristas que dormem Às vezes no meio da fila Não dá uma série de desencadilha Uma série de problemas, viu? A se bomba aí pelo meio Tá arrebentada Mas tá batendo ali De amortecedor Tá ruim Tá ruim, hein, pois? Não dá pra bater só O bichinho aqui é bem pesado Olha os Marvel aí, esses caras estão ali até longe Só tiram um Tem muito coxílio lá também Não sei se vão ainda Esse não é É, essa serra aqui já passou da hora de Tá duplicado Ainda tem chão ainda Ela tá mexendo aí Mexendo bastante Aqui eu acredito que vai ter mais um trecho aéreo aí Já quase perto do japonês aqui Duvido que não foi nessa curva aqui embaixo que deu um acidente Duvido Duvido e o tom Duvido e o tom Os caras pegam aqui e largam Mas largam A placa tá 60 por hora Mas aí chega aqui perto do japonês Os caras largam Larga e acelera Aí chega ali embaixo E consegue fazer curva Já deu vários acidentes E implantaram os radares aí Vai ver se é pior Olha só Caralhado Larga Aí chega ali na curva Mete o pézão no freio Mete o pézão no freio Lá vai a lona de freio Você precisa disso Não é necessidade disso Toda aquela Aquela força que ele gastou Aquele embalo que ele gastou Chega ali Tem que frear Aí gasta a lona Tem fadiga Corre o risco É perigoso Olha Eu nem piso Nem pisar no freio Eu não piso O próprio A inércia vai segurando Então não há Não há necessidade De você Soltar e acelerar Tudo que tem Numa descida Dessa aí Você vai chegar ali na curva Você vai ter que segurar Aí você vai ter Desgaste de freio Vai ter desgaste de pneu Fora o risco Ficou parado A serra ali Fica louco Fica louco As vezes A gente que nem você vê ali Passou aquele caminhão Da Trans Duarte ali É um verde esquisito A meu gosto Muito feio Mas é proposital As vezes O pessoal pinta Algum caminhão Com uma cor muito estranha Muito diferenciada Se você fala assim Você viu um Volvo Branco passar aqui Rapaz É difícil Antes o Volvo Branco passou ali Ou com a Scania Vermelha passou ali Agora você fala Para o cara Você viu Um Scania Cor de rosa Com Listras dourada Porra Eu não tenho Daí todo mundo É fácil de localizar Ou seja O propósito As vezes É É para ele ser Visualizado Caso de roubo Essas coisas O caminhão tem uma Uma visualização Maior E é mais fácil Ser localizado No meio de tantas Às vezes O cara vê um caminhão Cor de rosa Não é difícil É chamativo Então quanto mais Chamar a atenção Mais ele fica Fica Ele fica exposto Daí é mais Mais fácil Do que ter informação E mais fácil Para uma certa Localização O cara passa A ocorrer Para a polícia Rodoviária Foi roubado O caminhão Volkswagen Ele é todo rosa Com as bolinhas pretas Na hora que ele vê Aquele caminhão ali Não tem como Ele não distinguir Dos outros Pela facilidade Mesmo O cara tem Mexido ali Na placa Alguma coisa Olha esses caminhões Que você viu Da javanela Aqui Tá tudo A gabine marcada Eu já vi Sinto falando isso Toda peça Todas as peças Da gabine São marcadas Olha Pra você olhar Vê os detalhes No meio No meio É peça marcada Caso esse cara Rouba Dá mais trabalho Pra se livrar Da peça Porque aqui Peça marcada Quase terminando A serra Já são Seis e cinquenta e oito Graças a Deus Ficou muito agarrado Pro acidente Espero Espero Hoje Hoje Que estou curtindo Esse vídeo Estar não Tomando uma cervejinha Curtindo minhas férias Então tá bom Um abraço Pra galera Que está na estrada Eu estou de férias Então tá bom Chico Pacanizado Tá nublado O tempo Hoje Nubladão Dia Vinte Oito De agosto De agosto De agosto Gravei esse vídeo Em vinte e oito Agora Nós já estamos em outubro Então estou Só de bom O que eu Já falei no começo Do vídeo Ali Eu gravei esses vídeos Pra deixar agora E ficar Sem viajar E deixar os vídeos Pra postar agora Pra vocês São fatos Que já aconteceram Pra ilustrar o canal Deixar o canal Ativo Ficar o dia parado Vai fazendo os vídeos Tão terminando Tão terminando a serra Aqui já Próximo dos guardas Mais uns Quatro quilômetros De serra Ainda Depois daqui Ainda dá uma Puxada ali Mas ele volta Pra Serrinha Aqui tem que ficar Cabreiro Rapaz Às vezes eles ficam ali Você entra na faixa Da esquerda O cara está lá Ele que mete a caneta Porque ali embaixo Tem uma placa Dizendo que você tem que Ficar na direita Às vezes ele surpreende O cara ali O cara vai lá Pela esquerda Chega ali O guarda mete a caneta Às vezes ele pega um pesado Aqui se arrastando O cara não se aguenta Às vezes ele fica de manhã Ali bem tranquilo Ali ó E vai escrevendo E o pau fome Hoje não tem guia Mas é E o que não vai abusar Você está dizendo Que tem que ficar Na direita Vai ser uma hora de passar Caralho aqui curtinho Vai dizer que era o truque Aqui está a merda E as vezes os guardas Ficam lá embaixo Esperando que você faça Tem isso aí O cara se solta aqui Vai a 200km por hora Chega ali embaixo Tem o radar Esperto A gente que conhece bem o trecho Sabe como é que é aqui 20kg Se é a lei tem que cobrir Pode chorar Já 80 tem que andar 80 Pra mim Pra mim devia ter um radar A cada 100km Um guarda A cada Um guarda A cada 10km Um guarda A cada curva Assim evitava Do acidente Porque o povo só aprende A dirigir Quando sente no bolso Tomar a carteira Do cara Daí Não acontece tanta Besteiragem na estrada Tanta cagada Posso estar sendo Meio radical Estar falando isso Pra vocês verem Não tem uma rodovia Que está ali A 80km por hora Ninguém passa A 80km por hora Ninguém passa É 110km 120km 140km Dependendo Quando é automóvel Quando é caminhão Ninguém passa Aquela na estrada Daí começa a Acidente 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 Morte Acidente Por causa Do excesso De velocidade Pode perguntar Pra qualquer Autoridade Qual que é O maior Fator Que leva Acidente Nas estradas Qualquer um Vai falar Excesso De velocidade Excesso De velocidade Cara Eu não digo Que você não pode Dar uma esticada Mas você tem que saber Onde você vai fazer isso Quando você pode Soltar Onde você tem que Reduzir Você tem que Conhecer o risco Daquilo que você está fazendo Estrada Com curva Com o Auto Movimento Tudo isso Que ela tem que conhecer Aqui ó 60km por hora O veículo Ninguém passa 60km por hora Me lamba o grão Esqueiro Se alguém descer Que é 60km por hora Não passa Mas está ali É 60km Aí se você Comete uma inflação Acontece um acidente A primeira coisa Que o guarda Vai ver É o que está Agora É o trecho De 60km por hora O senhor Estava 97 110 105 Pronto Acabou Sua razão Isso aí É justamente Para fazer isso Está ali 60km por hora Você fez uma besteira Tomou Bateu Qualquer coisa Pronto Primeira coisa Que o guarda Vai olhar Aqui é trecho 60km por hora O senhor Estava 90 Pronto Ele vai falar o que Acabou Acabou Não tem mais razão Nenhuma Aí dói Quando não acontece Nada Ainda vai Você só paga a multa E vai embora Mas quando acontece Aí é só choro Choro e vela Transbrotência Isso aí eu acho Que é do seu Zé Camilo Pai do Eduardo Do Daniel Esse é transportador Tem uma que puxa Lá pra Pirassununga A Transbrotência Do seu Camilo Pai do Daniel Mar de Brotas Livre de São Paulo Aquilo que eu falei pra vocês Aí eu não Desespero De velocidade Não adianta Pessoal Anda com bloco Todos os caminhos Que passaram Por mim Em altíssima velocidade Estão aqui No mesmo ponto No mesmo bloco Então não há Aquela velocidade Que ele desespera É só desgaste Só desgaste Chega 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 Está tudo No mesmo Parar ali em cima Na serra No restaurantezinho Do Paulo Tomar um café Porque Pegar o rodaneão Não tem mais nada Comprei um resorte Lá embaixo Daquele posto Último posto Antes de subir a serra Ali no Santa Rita Mas pelo amor de Deus Dá vontade de voltar lá Jogar na cabeça Do cara Nossa porra Chuto Ruim Nem comigo Distrito de Barnabés 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 É quem trabalha Na prefeitura Antigamente falava O cara é Barnabé Barnabé É o cara que trabalha Na prefeitura O cara é de óculos escuros Pensa num só Um nóia mesmo O cara é de manhã cedo Dessas horas Sete horas da manhã O cara é de óculos escuros Naquela velocidade Veio carregado Galerinha beleza Dá um joinha no vídeo aí Esse vídeo aí foi gravado Dia 28 de agosto Às sete e sete da manhã Em 2015 Dá um joinha no vídeo Se compartilhe Se inscreva no canal aí Joinha é aquele negocinho Aquela mãozinha Que tem ali Pra quem não sabe Fazendo um sinalzinho De positivo Clica em cima ali Que você gostou do vídeo Compartilha E Tome de boa galera Vou parar aqui Tomar um café Que depois fica ruim Então eu não acho mais nada Falou galera Até depois Jogo rápido Tomei 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 Tomei